Salve, salve, família Aperte Start! Estamos de volta com Roblox E The Crusher Primeira vez, a gente treinou aqui e... What the hell is Salve? E morremos em todas Vamos tentar seguir o fluxo A gente tem que ir caindo Porque o Crusher é como se fosse Um compactador gigante de lixo Que tenta matar a gente A qualquer custo Um buraquinho aqui Escapei Você tinha que ter caído no buiaco Eu não vi Eu sobrevivi Isso Vamos ver, torçam por mim Quem sabe eu consiga fazer qualquer coisa Fiquei admirada com as nuvens e morreu Se esmagou Morreu What the hell is Salve? O gringo perguntou What the hell is Salve? I saw The Crusher Pronto, é Prazer The Crusher, acho que ninguém sobreviveu Não 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 Raul, não Que pena Planets or Planet Esse é um mapa médio O meu objetivo é sobreviver uma vez De dificuldade A gente vem aqui Vem pro agir Boa sorte O fluxo Segue o fluxo galera Vamos Aqui tem buraco Beleza Cuidado pra não cair aqui nos vermelhos Vamos Ai meu Deus quase Foi muito pouco Beleza Ai foi Foi Vambora O Crusher está descendo Eu estou atrás de você É, beleza Opa Ai cuidado com as bolas aqui Nossa tem que pular aqui nos planetinhas É Tem que pular aqui Ai Nossa Maldels Nossa que difícil Nossa O Crusher me pegou Ai Me pegou também Demorei 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 Pegou eu também Foi ex Morremos juntos Juntos no mesmo lugar Amigos que morrem juntos permanecem juntos Na verdade Vou mandar um salve pro Raulzinho que está aqui com a gente gravando Um salve pra você Raulzinho É lá vai Deep into the sea Gente que difícil Fundo mais Super difícil Eu não vou conseguir sobreviver nenhuma vez Lá vai Nenhuma Vambora O buiaco é esse aqui Ai eu vou Eu não vou conseguir sobreviver nenhuma Opa Hum Ai não me matem Nossa tem que ser rápido aqui Nossa esse aqui é duro Olha o buiaco aqui Aí caí Aqui Ai Nossa Nossa eu fiquei na quina Puts Puts Que zica Ai Desculpa Foi mais ou menos assim É Morreu Isso aqui dá querer se apressar Morreu Morreu Tá Tá vamos lá Enquanto isso a gente vai jogando bola aqui galera Gente Eu Nossa Morri Eles vão jogando futebol Vai Dan Passa um pra gente fazer um vídeo feliz Sim 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 Já tá acabando ali né É ó Olha que legal Tinha um Um Uns poucos ali ó É Quase chegou aqui Se o seu dedinho escorregar você cai e morre É É O problema aqui escorrega bastante né gente Ó Tá vendo Tem servidores profissionais aqui Se você chegar no nível 16 você nem precisa comprar É só você ser muito muito bom Muito lindo Speed round ó Ih ó Esse aqui vai ser difícil Speed round vai ser rapidinho Mapa escolhido é o Neon Tá vendo ó Hum bonito esse mapa aqui Esse jogo aqui tem uns mapas bem bonitos pra falar a verdade Mas é difícil hein gente Super difícil Queremos sugestões gente É sugestões Estamos abertos as sugestões de Roblox Deixem aí nos comentários pra gente Lá vai Abri o buiaco Tá Eu achei que eu já tinha morrido Agora tem que achar um outro buiaco aqui ó Nossa Aqui é Speed round mesmo Tem que correr Nossa Eu me perdi junto com o Valzinho aqui Cadê? Já morri Não é aquela Speed round mesmo? Eu morri também Foi rapidinho Foi assim Papum Eu morri também Eu não achei o buraquinho pra descer Não é Só tinha que achar o buraco na realidade É então Mas eu não achei Eu também não Você não caia mas tinha que achar o buraco E eu não achei infelizmente Acho que ninguém Eu fui compactado que nem lixo Gente tá difícil Tá difícil aqui hein Inspira fundo ó Ticket Tower Sem conseguir Talvez Mas o importante é competir né galera É que nem as seleções que vão mal na Copa Tipo o Brasil O importante é competir Não Eu não acho Porque eu tinha sobrevido pelo menos uma vez Lá vai Eu já nasci aqui ó Isso É um bom sinal É um bom sinal Que eu vou morrer rapidinho Lá vai Foi Cuidado aqui hein Meu Deus Meu Deus Tem licença Vocês parem de me empurrar viu É Fazer um favor Ó Buraco aqui ó Quase que o Crusher me pegou Olha tem raios Ah não é possível Ah não é possível Não podia Que que me matou aqui Ué Onde que eu morri Não faço a menor ideia Era um ácido É não podia pisar no verde Não podia pisar no verde Era um ácido Eu acho que quanto mais a gente for jogando mais a gente vai sacando qual é a dos mapas Era um ácido Ó esse Enic aqui aí Que é o sobrevivente que tá sobrevivendo todas Ele deve ser muito vício Tá vendo ó Ele já sobreviveu 5.929 vezes Olha eu sobrevivi zero Eu também Zero É você coloca mais zero em cima fica um 8 ou seja infinito Aí você dobra assim Zero Tá vendo É 0.070 vezes Somos bons sobreviventes Query Esse mapa aqui é fácil ó Esse aqui a gente tem mais chances Só tem duas estrelinhas Quem falou ó Ali ó Duas estrelinhas perto dos outros Tá bom Lá vai Todo mundo pro buraco Cuidado com as manchas no chão Pode ser ácido É então Agora eu pulei tão bonitinho pra morrer andando Mas tudo bem Ué Cadê Cadê o buraco Tá aqui Ai vamos seguir O fluxo Segue o fluxo da galera O pessoal já até decorou Esse mapa aqui é fácil É ó Vamos lá galera Aqui é tipo 25 de março Você vai seguindo o fluxo E morre esmagada Vixe Sério? Ai meu Deus É que eu dei uma volta meio desnecessária Vai Fido Vai vai Aeeee Parabéns Eu não consegui Eee 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 Ganhamos Eu tô pulando que nem uma idiota Eee Eu queria pular que nem uma idiota É Eu queria pular que nem uma idiota também É Só consegue fazer isso quem ganha Ó aqui ó O buraco aqui Nossa Desculpa aí Desculpa aí Eu tô enchendo saca Sobrevivente Desculpa aí sobrevivente Ai meu Deus E agora? Ai tem que pular Subindo o pau de sebo aqui ó Eee Tem que pular Ai Nossa meu Jesus Tá vendo Era facinho também Se eu tinha duas estrelas Pô Você tem que subir É pô Que mancada Vou chorar aqui Eu morri junto com o Raulzinho É a mesma Amigos que morrem juntos Eu morri também Eu também morri tá bem? Droga Oxi Tá Vamos fazer mais Super compactador de lixo É muito interessante A Unique Key sempre ganha cara Eu gostei Gostei É A gente vai ter que treinar mais vezes aqui Pra poder realmente ficar num nível razoável aqui Pra poder fazer o vídeo É Eu tô no nível assim Ó Unique Key é nível 77 O cara é o dono do jogo Ó Ruínas Esse aqui não é tão difícil Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue ter sucesso Ah Ô Lila Faça Lila Boa sorte pra nós Uma vez na vida Vamos? Bye bye Ó o buraquinho aqui Vamos lá ser sobrevivente uma vez Lila Por favor É Vai ser gauch na vida Por favor Aê Cadê? Cadê o buraco? Tá aqui ó Segue o fluxo É Os caras que entendem Quem sabe sabe É ó o pessoal já É então Por isso mesmo Já conhece Eu não conheço nada É O legal é que pode seguir o fluxo né Ó lá vai o Crusher Esse Crusher não é o do Tinder galera Esse Crusher é malvado Vai Lilia Consegui Aleluia É um milagre Vai chover Todo mundo sobreviveu Vamos fazer o último aqui Luminous Prairie Vamos para o último Olha que bonito Eu gostei Eu gostei dos gráficos Não necessário, a gente pode ser ruim em pacas E gostar Nossa, aqui é super rápido Fica esperto Essa fase aqui é bem aceleradinha Ai meu Deus Vai Vai correndo Ai, tem que subir Como é que sobe aqui? Vai subir Sem querer, não sei como, mas subir Gente, como é que eu pulo esse buraco aqui? Cadê? Aonde vai? Tinha que pular um negócio aí E subir Nossa, vou morrer Eu já morri Nossa, você está conseguindo Nossa Cadê? Cadê o buraco aqui? Fala pro Raozinho Essa semana sai Vamos pra última? Vamos, vamos pra última Fala pra ele Que é a saideira The Season Esse aqui com certeza vai ser um... Nossa, olha lá Quatro estrelas Esse vai ser um horror Gente, eu amei Eu achei super difícil Muito legal O jogo super difícil Mas a gente gostou mesmo assim E eu só sobrevivi uma vez Que droga Lá vai Mas eu... Ixi, e agora? Eu vou seguir o cruxo Ah, já morri Eu não posso encerrar o vídeo assim É, melhor a gente começar de novo Acho que não vai sobrar muita gente aqui Então deve ir rápido essa rodada Super difícil, hein? Primeiro público já matou Gente, o cara está lá ainda Quem é que está? O Nick Key O Nick Key O Nick Key Olha, meu Ele criou todos os mapas Não é possível? Não é possível A cara já viciou Olha lá Ele já sobreviveu quase 6 mil vezes Nossa, olha o Crush O Crush está lá E o cara já está lazerando a fase Olha lá Ele está chegando no finalzinho Corre mais, Crush Corre mais Nossa Eu tenho muito o que aprender nesse jogo Pelo menos a gente saiu do zero Ufa, né? Ufa Eu não vou pagar esse King Kong Eu só vou pagar um mico mesmo Ixi, o Raulzinho está mal Coitado, está Eu sei voar Eu sei voar Ah, voar Está morrendo Arcadem Hum, esse mapa aqui é complicadíssimo Quadrenas Ih, eu vou morrer Bom, pelo menos vamos passar do primeiro bural Nick Key Me ensina Vai atrás do Nick Key Não sei quem é o Nick Key Para cá O buraco aqui Aonde? É, a gente manda, tá? Já? É Já Ai Sai para lá, Crusher Aê, Daniel está mandando bem Está mandando, vai Passa para a gente ficar feliz Está mandando bem para cá Opa Olha o Raulzinho aí Aê, Raulzinho O Raulzinho está indo bem O Raulzinho, hein? E fica o Deus do... Ah, esse aqui é só três, ó Beleza É um sonho de mineiro Miner's Dream Tá Sonho de mineiro? É um sonho de mineiro É um pão de queijo Pão de queijo? É um pão de queijo Ai, gostoso Vai Estou falando quadradinho É, a gente está em uma mina Ai, meu Deus E segue o Flux É, para cá Nossa, para onde? Aí, aqui, ó Nossa, que difícil, gente Tipo Hein? Tipo buraco Nossa Que diabos é isso aqui? Ele vai abrindo, tá vendo? Depois? É, ele vai abrindo depois Vai, que esse aqui a gente talvez tenha chance Vamos Gente, onde que é o buraco? Ixi, a gente já se perdeu aqui Não, é, tá todo mundo perdido? Ele vai abrir? Não, ele vai esmagar, gente, né? Não te esmagou? Por que que não abriu para mim? Nossa, me esmagou com um monte de gente Nossa, eu acho que ele abre vários caminhos Você tem que torcer para que seja o certo Ah, é, porque eu estava cheia de pessoas ali Olha, olha o final da fase Olha o final da fase Aê É Tetra É Tetra É Tetra Eu sou péssima Uhul 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 Legal, eu acho que tinha vários caminhos ali É, eu acho que sim Eu e uma turma e o negócio foi esmagar A gente foi esmagar Se eu tivesse... É, esse aqui a gente não vai passar Então vamos terminar o vídeo aqui Legal E aí, gostaram, galera? A gente espera que sim Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtidinha Comente E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito Compartilha o vídeo Adicione os favoritos, deixando super abração E até o próximo vídeo de Roblox, galera É isso aí Tchau, tchau Tchau